Foi o Sérgio que encontrou o cachorro arrastando a sacola verde com o bebê morto dentro. Eu vi a mãozinha, eu danei com o cachorro, o cachorro deixou cair lá e eu cheguei mais perto para me ver o que era mesmo realmente. Aí era a criança. Segundo o Sérgio, o cachorro com a sacola vinha desse local aqui, quando a esposa percebeu do lado de lá que o animal estava com a sacola pesada na boca, arrastando essa sacola. O cachorro, assim que ele viu, ele gritou, o cachorro correu com essa sacola até aqui o outro lado da rua e exatamente aqui nesse local ele deixou a sacola cair. A gente nota que ainda há marcas de sangue aqui no local. Daqui o cachorro foi embora e foi nesse momento que o Sérgio percebeu que realmente o que tinha na sacola se tratava de um feto. Essa foto tirada pela filha do Sérgio mostra a sacola e o cachorro mais ao fundo. Sérgio conta que assim que viu que na sacola de supermercado tinha um bebê morto, chamou imediatamente os bombeiros e também a polícia. Eu vi a mãozinha e eu falei para a minha esposa, era uma criança, eu falei, pode chamar a polícia, era uma criança. O eletricista contou que além da sacola com o bebê, o IML também achou uma outra sacola com gases sujas de sangue. Sérgio tem uma filha que vai completar 17 anos e diz que nunca imaginou achar no meio da rua um cachorro arrastando um bebê. A gente viu com o coração na mão, né, porque é uma criança. O que é uma criança para fazer uma curiosidade dessa com uma criança? Uma maldade dessa, o que isso é maldade fazer com uma criança? A sacola com o feto foi levada pelo Instituto Médico Legal. A polícia vai investigar quem abandonou a sacola no setor Buriti Sereno, em Aparecida.